A partir desta segunda-feira, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas vai cancelar todos os agendamentos feitos para serviços de licenciamento anual de veículos e emissão do certificado de registro de licenciamento veicular em todos os postos da capital. Algumas demandas deverão ser feitas totalmente online, como a renovação da CNH. As medidas vão até o dia 10 de janeiro de 2021 em respeito ao decreto do governo para diminuir o número de casos da Covid-19 no Estado. Você que quer licenciar seu veículo pode emitir as taxas direto no nosso site, emitir o CRLV em uma impressora comum no papel A4 e renovar sua CNH totalmente online, fazendo apenas o exame médico nas clínicas que continuarão a funcionar de maneira agendada, com todo o protocolo sanitário sendo cumprido. Os serviços que necessitam do atendimento presencial também vão ser adaptados para respeitar os critérios de segurança sanitária. Primeiro emplacamento, transferência de propriedade e as vistorias sendo executadas no regime drive-thru, com todo o protocolo também sanitário sendo cumprido. CNH para aqueles que querem incluir atividade remunerada também teremos o atendimento presencial, isso é um serviço importante nesse momento. Troca de categoria ou adição de categoria e também a troca da CNH estrangeira para a nacional teremos atendimento presencial.